Oi gente, sejam bem-vindos à página Karine Bessam. Antes de tudo não deixe de deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber todas as notificações. Tá tudo bem gente? Eu espero que sim. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Não importa o horário que assistir, se senta abraçados por mim. E aí gente, olha nós aqui para mais um vídeo aqui para vocês, sem edição, da hora. E vamos falar do look diferentão da peça de hoje. É esse vestido lá princesa, como é que fala lá princesa fada? Amarelo, lindo. Olha só, olha só aqui ó, seda aqui em cima. Eu estou com cinto branco para modelar, para ficar mais fofinho ainda. Olha que gracinha, olha ali no espelho, que fofo esse vestido, gente. Esse vestido da Shein virou. Olha aqui gente, como é que ele é lindo. Ele fica muito fofo, gente. É muito fofinho. É muito peçã, né gente? É muito peçã, né? E eu gosto muito, né gente? É tipicamente da peçã aqui, né gente? Gente, ó, estou com meu sapatinho branco para olhar com cinto. E olha, bem princesinha, bem diva do pop, que elas usam umas roupas tão diferentonas, né gente? Também eu uso roupa diferentona para fazer aqui para vocês. Muito, muito obrigado a todos os novos inscritos, os comentários, os compartilhamentos. A turma que deixa o like, a turma que assiste até o final, que está me ajudando a completar as horas para monetizar o canal. Eu fico feliz demais da conta vendo vocês aqui, tá gente? Muito, muito obrigada. Com todo o coração, gente. Valeu mesmo, de coração. Ai, como é que está aí, gente? Aqui o calor já está forte. Como eu estou falando nos vídeos, toma muita água, carrega água com vocês, usem boné, assim que quem for trabalhar, porque todo mundo trabalha, né? Todo mundo tem o seu ganha-pão. Mas se cuidem, tá gente? Que está muito, muito calor, tá bom? Um grande beijo para vocês. E antes de eu finalizar, lembrando que todos os dias, 11 da manhã, tem short para vocês. E todos os dias, 1 da tarde, tem esse vídeo que eu faço para vocês também. E todo domingo, às 3 da tarde, tem live, tá gente? Então é isso, e eu espero vocês amanhã. Mas antes de tudo, confira mais esses dois vídeos aqui, tá gente? Para me ajudar, tá bom? E você que caiu aqui de paraquedas, se inscreva aqui, vem conhecer a minha carreira, conhecer quem sou eu, tá bom? E até amanhã.